Olá! Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a configuração do livro de notas. Portanto, vou no espaço do professor, onde eu criei três atividades avaliativas. A atividade prova 1, a atividade prova 2 e uma atividade de recuperação. Três tipos diferentes, só para ilustrar que as atividades avaliativas podem ser diversas, que estão disponibilizadas aqui no nosso livro. O que eu vou configurar com vocês é uma média simples, uma média aritmética simples, P1 mais P2 dividido por 2. Então, a média é simples, as duas notas então valem 50% da nota total. E vou também configurar uma avaliação de recuperação, que vai ser a média final, então será a média do semestre, do aluno, mais a recuperação dividido por 2. Vou mostrar para vocês como ela pode aparecer colorida, verde e vermelha para aprovados e reprovados. Bom, então eu tenho prova 1, prova 2 e recuperação. Como é que nós fazemos para configurar o nosso livro de notas? Então eu vou no bloco administração, clico em configuração do livro de notas e aqui então eu tenho a configuração do nosso livro de notas. Aparecem aqui todas as atividades avaliativas, inclusive atividades que você tenha colocado aqui, mesmo sem querer com uma tentativa de fazer testes, se elas estiverem ocultas elas também vão aparecer aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos separar primeiro as atividades avaliativas do semestre para as atividades avaliativas de recuperação. Então, como eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de criar categorias. Então, sempre para uma atividade avaliativa do semestre, para as atividades avaliativas do semestre, eu crio uma categoria. O que é uma categoria? Categoria é uma forma de agrupar mais de uma atividade avaliativa. E é o que eu quero fazer, né? Eu quero agrupar a prova 1 com a prova 2 para dar uma média do semestre. Então, a primeira coisa a fazer, então, é criar a categoria semestre ou média do semestre, como você quiser. Tem aqui a opção, o item, forma de agregação das notas. O que é a forma de agregação? É como eu vou juntar essas notas. Se ela vai ser uma soma natural, somar duas notas simples. Se eu vou ter uma média, como é o nosso caso aqui, de média simples. Ou uma média ponderada. Quando eu tenho, por exemplo, uma nota valendo 40% e a outra valendo 60%. Faremos isso em seguida, tá? Por enquanto, vai ser uma nota média da UFSC. Qual a diferença de média da UFSC por média das notas? Média das notas, UFSC, quando aparece UFSC entre parênteses, ela já faz, então, o Ludo já faz automaticamente o arredondamento obrigatório, né? Pela nossa resolução na UFSC, as nossas notas têm que ser lançadas de meio em meio ponto. Então, você tem nota zero, nota meio, nota 1, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio, até 9, 9 e meio e 10. Então, existem notas quebradas, 9,3, 9,35 e 9,25. As notas todas nossas que nós temos que lançar, elas têm que ser de meio em meio ponto. E quando você coloca essa forma de agregação aqui, com UFSC entre parênteses, ele já faz isso automaticamente para você. Bom, outra opção que nós precisamos ter em mente é essa opção aqui, em vez de considerar notas vazias. Quando você vai usar isso? Você vai usar isso lá na nossa média da recuperação. Porque os alunos que não fizeram a recuperação não vão ter notas. Então, a nota dele vai estar vazia. Se a nota dele está vazia, você não pode somar ela com a nota do seu semestre. Tá certo? Então, eu falo isso de novo quando nós criarmos a média, a nota da recuperação. Por enquanto, não vamos marcar como essa opção. Bom, e a média do semestre, né? Ela precisa de uma nota para aprovação. Então, o seu aluno precisa tirar 6 para passar direto. As outras opções nós não precisamos marcar. Então, eu já criei uma categoria chamada média do semestre. E agora? Vejam, eu preciso colocar essas duas notas dentro da média do semestre. Como é que eu faço isso? Há duas formas de se fazer. Uma delas é clicando em cada uma delas que eu quero colocar aqui para dentro. Indo aqui embaixo, vou ver item selecionado. E clicando em cima do item para qual você quer arrastar. Tá certo? A outra opção é clicarmos uma única vez naquela setinha para cima e setinha para baixo. E escolhermos o local onde ela deve aparecer. Por exemplo, aqui fora. Então, eu tirei ela lá de dentro. Repetindo. Cliquei aqui uma vez. Cliquei dentro da média. Mais uma vez. Então, agora eu tenho a média do semestre com prova 1 e prova 2 dentro dela. Eu quero que essa média seja a primeira que apareça para o aluno. Então, essa ordem também é uma ordem importante que vai aparecer para o seu aluno no livro de notas dele, na planilha de notas dele. Então, eu vou ter, então, a média do semestre. Vejam. Essa cor aqui, ó. Um verde. Que está mostrando que a prova 1 e a prova 2 estão dentro dessa média do semestre. Eu gosto sempre de criar a categoria recuperação. Apesar de não ser... Aqui eu não preciso marcar média nem nada, porque aqui no aluno tem só uma recuperação. Eu gosto de criar essa categoria recuperação porque eu preciso marcar a opção desconsiderar notas vazias. Então, o aluno que fez as provas 1 e 2 e tirou mais que 6, ele não precisa fazer a recuperação. Então, esse aluno, se ele não precisa fazer a recuperação, eu não posso somar a nota dele do semestre com uma nota vazia, um zero, por exemplo, da recuperação. Tá? Só vai fazer a recuperação quem tem nota abaixo de 6. E vejam. Nota vazia é diferente da nota zero. Então, se um aluno foi, fez a recuperação e tirou zero, você tem que lançar a nota zero. Porque se você não lança a nota zero, o aluno vai ficar como se não tivesse feito a recuperação. E você precisa mostrar que ele fez a recuperação. Claro que o aluno tem opção. Ele pode não fazer a recuperação também. Ele ficou com 5 na média e não quer fazer a recuperação para ficar com a nota 5. Vai que ele acha que vai tirar menos. Ele pode optar por não ir fazer a recuperação. Tá? Bom, então eu vou marcar a recuperação com desconsiderar notas vazias. Salvei. Vejam que a categoria recuperação está aqui. e eu vou colocar a minha atividade recuperação dentro da categoria recuperação. Então, veja. Eu tenho agora média do semestre com duas provas, recuperação com uma atividade avaliativa. Isso aqui é exatamente essa opção aqui, esse cálculo aqui, prova 1 mais prova 2 dividido por 2. Uma média simples. E a recuperação é a média mais a recuperação dividido por 2. Então, eu tenho aqui a média mais, como elas estão no mesmo nível, a mesma cor é o mesmo nível. É uma soma, tá? Mais dividido por 2. Por que dividido por 2? Eu preciso saber qual é a agregação que está sendo usada no espaço do professor, na minha disciplina. Então, eu vou clicar ali em editar. Olha, a agregação é média das notas. Ótimo. O que é a média das notas? Soma. Divide por 2. Só que eu preciso marcar a opção desconsiderar notas vazias. Por que eu desconsidero as notas vazias? Porque se o aluno não fez a recuperação, eu não posso somar a nota dele na avaliação. Tá? Então, isso significa que você vai lançar todas as outras notas do aluno, mas a recuperação você não precisa atribuir uma nota para ele. E aqui, então, eu coloquei uma nota para aprovação como sendo 6. Isso vai facilitar quando nós lançarmos as notas. No livro de notas, as notas vão aparecer em vermelho, caso sejam menores que 6. Ou em verde, caso elas sejam maiores ou iguais a 6. E não se preocupe com 5,75, 6,25, porque a própria média das notas UFSC faz o cálculo para você e arredonda isso para você. Então, se o aluno ficou com 5,75, ela automaticamente atribui 6. Se o aluno ficou com 5,74, automaticamente ele coloca 5,5. Tá? Não precisa se preocupar. Tá certo? Bom, então, essa é uma forma de fazer uma média aritmética simples com uma prova de recuperação. lembrando que eu tenho que marcar tanto a opção da minha disciplina quanto a recuperação e marcar a opção desconsiderar notas vazias. E assim você tem uma média aritmética simples com uma nota de recuperação possível. Num outro vídeo eu vou mostrar para vocês como faz uma nota ponderada, um pouco mais detalhada. Tchau, tchau.